Tá? Termina dez de quarenta, tá bom? Beijos. Pode deixar aqui no cantinho, pode pôr no seu. Qual canção que você quer? Esse aqui. Esse aqui mesmo? Esse aí. Esse. Tá. Aí naquela via falar, eu sempre deixo a café de novo, tá? Mais um. Mais um. Penado, tendo. E hoje vamos jogar o jogo da raposa. A paixão. E hoje vamos jogar o jogo. E hoje vamos jogar o jogo.